Seguinte, pessoal, esse vídeo, mano, eu quero meio que conversar com vocês, tá bom? E como já não é novidade pra ninguém, o Roblox caiu. E eu quero falar, né, o que que isso vai impactar no canal, o que que eu tô fazendo agora e tudo mais. E só pra gente não ficar parado aqui conversando, eu vou jogar um Bad Warzinho, né? E, mano, aqui dos servidores, eu acho que ele é bem próximo de um simulator, se assim podemos dizer. Porque, basicamente, você farma e você compra os upgrades. E vamos lá, né, mano? O que eu queria falar pra vocês, basicamente, é que eu já estou me planejando pra frequência do canal não ser afetada, tá, mano? Nessa queda do Roblox. E postar três vídeos por dia, exatamente. Bom, vai ser conteúdos variados, né? Então, tipo, eu espero muito que vocês gostem. Porque eu vou tá me dedicando muito pra trazer o conteúdo mais top possível que eu conseguir. Aí, não, eu não sei fazer aquela ponte com shift, assim. Ou se bem que eu tô... Ah, mano, por que que eu fui fazer isso, velho? Mas se eu der uma treinada, eu acho que eu consigo, né? É só a gente praticar mais algumas vezes aí. Porque na época do Mine, mano, eu jogava mais... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Deixa quieto, gente. Eu não vou falar de Minecraft, não. Eu vou falar do que eu tava falando. Se bem que eu sei que vai ter gente que vai ficar curioso. Então, só terminando o que eu tava falando. Eu jogava mais servidor de Rank Up, sabe? Essas coisas assim. Pra quem não sabe como é que é também, mano. É tipo, literalmente... Um simulator de mineração, sabe? Que você compra coisas novas e tal. Nossa, já peguei duas esmeraldas aqui, mano. Deixa eu voltar pra minha... Olha, esse jogo tá sendo uma piada, né, mano? Parece até que eu tô fazendo de propósito, velho. Mas nem é de propósito, juro pra vocês. Acabei de acordar, meu raciocínio tá meio lento, mano. Mas tudo bem. A gente perdeu duas esmeraldas, né? Em tempo recorde. Ah, e ontem, inclusive, eu joguei, tipo... Até um jogo na Steam com meus amigos, mano. Que fazia muito tempo que eu não fazia isso. Então, de certo modo, a gente tá explorando umas coisas que a gente deixava de fazer por causa da rotina. E ó, já vou quebrar a cama do cara que não vai nem ter de nada se eu eliminar ele. GG, hein? Nossa, mas ele tá com a espada de... Nossa, meu Deus! Tá, eu não consegui eliminar ele porque ele tá com a espada de pedra encantada, né? Mas tudo bem. A gente quebrou a cama dele já. Então, a gente fez um rush legal. Deixa eu pegar uma espada de pedra aqui normal também. Porque aqui é o rush, né, galera? A gente tem que rushar, senão não tem graça. Ah, inclusive, esse branco, mano, ele tá do meu lado aqui. Então, eu já vou pra ilha dele. Que a gente vai pegar mais recursos e tudo mais. E o jogo que a gente jogou era meio estranho. Mas acabou que ficou legal porque a gente jogou com sete ou oito pessoas, véi. Então, foi bem divertido. Isso que eu fiz ontem acabou não saindo muito vídeo, né? Que eu não sabia muito o que fazer. Mas agora, eu já tenho meio que uma noção. Então, tipo... Eu pretendo gravar bastante hoje. E onde que tá o cara dessa... Ah, ele tá indo pra minha ilha. Mano, ele quer... Ah, não, não tá indo, não. Ele tá no meio lá. Beleza. Eu pensei que ele tava indo pra minha ilha. Só que a gente já pegou uns minérios da ilha dele. Eu vou ter que ir lá nesse meio, véi. Eu vou pegar aqui uma armadura melhor. Calma aí. Ah, na verdade, é gold, cara. Eu não tenho gold. Deixa eu ver se agora eu tenho. Nossa, vou ter certinho, véi. Deixa eu pegar gold aqui, então. E vamos pegar bastante bloco que é importante. Ó, esse cara aqui já vai tomar o combo, ó. Já vai tomar o combo. Ah, meu Deus. Que negócio chato, cara. Nossa, 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 nossa. Nem clicou. Nem clicou. Não, eu acho que eu vou quebrar a ilha dele também. Ele me irritou. Mano, tipo assim, o nosso objetivo, né, é nem ganhar a partida, entendeu? É mais pela diversão mesmo. Diversão mesmo. Não, eu acho que eu vou quebrar a ilha dele também. Ele me irritou. Se bem que eu vou acabar me estressando se eu perder também, né, dependendo da maneira que a gente perder. E ó, ele já tá vindo aqui. Meu Deus. Ele caiu. Nossa, mano. Ele deve tá muito bravo. Ele deve tá muito bravo. Porque agora ele simplesmente vai perder a cama dele. Porque ele caiu de bobeira. Nossa, tadinho. Tá lagado, ó. Ah, mas se bem que ele foi pra minha ilha, ele tentou quebrar minha ilha, então já era. E é isso, mano. É isso. É o Bad Wars, né? A gente não pode ter dó não, mano. Senão os caras não vão ter dó da gente também. E bora tentar pegar o upgrade de diamante pra pegar sharpness, véi. Isso é muito bom, mano. Porque a gente vai dar muito mais dano nos inimigos, né? E parece, véi, que só tem eu e mais um com cama. Tá, eu inclusive tenho que ver a minha se ela tá intacta ainda. Não, tá intacta, né? Senão teria mandado uma mensagem. Será que a gente vai ganhar essa partida aqui mesmo depois de todas aquelas nobadas no começo? Ia ser bom se a gente conseguisse pegar o Besidian também, cara. Só que aí é com esmeralda. Deixa eu tentar ir pra lá. Se a gente pegar, vai ser muito bom, mano. A gente já tá com duas aqui. A gente precisaria de mais duas. E aí daria pra pegar quatro. Na verdade, a gente precisaria até de mais, né? A gente tá com quatro, a gente precisaria de oito. Só que oito eu acho que já vai ser pedir muito, né, mano? O jogo não vai colaborar com a gente. Na verdade, o jogo vai. Só os players que não vão deixar mesmo, eu acho. Será que eu tento ir na Ilha do Azul ali e eliminar ele, mano? Eu tô achando que eu vou fazer isso, hein? Ah, não. O branco já tá fazendo isso por mim? Então eu vou voltar pra minha ilha. A gente vai ficar um pouco mais forte. Ah lá, ó. Inclusive, ele conseguiu quebrar, mano. Ele conseguiu quebrar e eliminar o cara. Então eu preciso urgentemente... Ah, eu ganhei? Ué, mano. Ah, o cara deve ter caído sozinho e ele tava sem cama, véi. Nossa, GG, mano. Ganhamos uma partida aqui mesmo depois de ter caído várias e várias vezes. Aí, ó. Pra quem não acreditou, a gente acabou ganhando. Aí, a história dessa skin aqui, eu sei que ela é totalmente diferente do meu avatar no Roblox, né? Só que, basicamente, essa skin foi de muito tempo atrás que eu tinha feito. Antes mesmo de eu ter criado o Plink, beleza? Era uma época que eu jogava realmente Minecraft e tudo mais. Então eu acabei nem mudando, né? Porque, querendo ou não, ela marca uma história. E talvez, dependendo dessa época, eu não estaria onde eu estou hoje. Talvez nem trabalharia com o YouTube, tá, mano? Então, por mais que tenha memórias ruins, tem muitas memórias boas também dessa fase. Ó, vou pegar aqui os meus minerinhos bem de boa. Já vamos começar como? Protegendo a cama, né? Ah, e me digam se vocês estão gostando desses vídeos com YouTubers também, né? A gente gravou um vídeo com o VR e o Kodak. A gente não ficou em cal, né? Porque era mais um negócio separado e tal. Pra quem não viu, esse vídeo saiu ontem. E eu acho que ficou bem divertido, mano. Ficou bem divertido mesmo. Ah, e também, nesse vídeo, a gente jogou um HG com os moleques, né? Aí foi o Mad, foi o Breno, mano. Foi muita gente. Pegar diamantes. Ó o cara ali, tá ele a branca, mano. Será que a gente já tenta... Nossa, ele tá indo pro lado? Eu vou fazer... Nossa, olha que vacilo que eu vou fazer, mano. Tomara que ele não olhe. Tomara que ele não olhe. Ah, ele olhou, velho. Ele olhou, deixa quieto. Ele olhou, pode deixar. Ele já tá até esperando, né? Que eu faça isso, mano. Nossa, ele... Nossa, ele tá fingindo que não tá me vendo. Pra eu fazer a ponte e ele passar pro diamante, quer ver? Tá, mas eu vou do mesmo jeito, mano. Eu vou do mesmo jeito. Aqui, ó. Nossa, mas ele tá com espada de ferro, mano. Nossa, mas ele foi muito combado, velho. Ele foi muito combado. Quebrei a cama. Ele foi eliminado? Não sei. Nossa, tem um cara indo pra minha ilha. Eu preciso voltar muito rápido, mano. Eu preciso voltar muito rápido, velho. Eu acho que não vai dar tempo. Meu Deus. Eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo. Calma aí, mano. Calma aí que eu preciso muito eliminar esse cara logo. Opa. Calma aí, amigão. Calma aí que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu preciso combar muito. Calma. Pronto, 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 pronto. Tá safe. Tá safe, mano. Tá safe. Ele quebrou a minha cama, mas... Ah, mano. Tinha outro cara ali, velho. Na moral, mano. Nossa, o cara da Ilha Branca veio aqui se vingar, velho. Será que tem como ganhar isso aqui sem cama, mano? Eu não sei. Tudo bem, não tem problema. O problema é que veio dois de uma vez, cara. Só que... Nossa, o cara da Ilha Azulciano ali, ele já tá indo eliminar ele. Só que já tá eliminado. Então, tipo, nem vai fazer muita diferença. Mas, ó, ele veio aqui pra tentar me eliminar de vez. Só que ele não conseguiu. É, amigão. Você vai ter que tentar mais vezes. Porque agora eu vou pegar uma espada de ferro, velho. E como a gente não tá mais com cama, não tem nem o porquê a gente ficar na nossa ilha, tá? A gente pode explorar tudo aqui. E eu não vou deixar barato, mano. Esse cara da Ilha Cinza vai pagar o preço. E a gente vai quebrar a cama dele também, velho. Se liga. Ó, eu não sei se ele viu a gente. Eu nem sei onde ele tá, pra falar bem a real. Ah, mas ele já tá sem cama. Ele já tá sem cama, velho. Ah, então vamos pegar o girador dele aqui, que vai ter alguns minérios. Ia ser bom a gente pegar uns diamantes, né? Ah, na real eu vou quebrar a Ilha do Vermelho. Acabei de ver que ele tá pra lá. Ah, ele me viu, ó. Ele me viu. Ficou esperto. Tá voltando pra Ilha dele. Ah, mas eu vou do mesmo jeito, mano. Vamos pela aventura, né? Ele vai fazer o upgrade de alguma coisa? Olha lá, ó. Ele vai fazer o upgrade e tal. Opa, calma aí, que a gente vai ter que eliminar ele. Senão já era. Nossa, galera, eu vou ser eliminado. Fui eliminado. Tá, comecei outra. Porque a gente tá aqui, né, mano? Mais na diversão. Só que eu sou um pouco competitivo também. Então, às vezes, eu fico jogando, sabe? Até ganhar. Mas se bem que a gente já ganhou também. Então não tem problema. Ah, e ontem, mano. Eu joguei Valorant também, velho. Não sei se vocês conhecem. Eu sei que, com certeza, muitas pessoas conhecem, né? Mas provavelmente não é todo mundo. É um jogo de FPS. Inclusive, a gente fez uma sala personalizada com várias pessoas. Vários youtubers, tá? E foi bem legal, velho. Então, tipo, ontem eu meio que tentei distrair um pouco a cabeça. Se assim puder eu dizer. Mas, velho, não tem como eu falar que eu não tô com saudade do Roblox. Porque, querendo ou não, eu gosto muito de jogar, tá? Eu realmente não só gravo Roblox. Eu jogo também. Tanto que, quando eu vou fazer vídeo simulator. E o simulator é da hora. Eu fico mais tempo do que realmente precisava gravando, sabe? Mas, ó. A gente já tá com seis esmeraldas, mano. Será que a gente vai conseguir pegar oito? Se a gente conseguir pegar oito. A gente faz, tipo, a proteção de obsidian. Ai, já tamo com oito, velho. Deixa eu tentar pegar o outro ali. Eu peguei de rapidão. E a gente volta pra nossa ilha, né? Tomara que alguém não tenha eliminado a gente já. Não eliminou. Ok. E o cara do nosso lado ali tá desprotegido, mano. A gente pode ir muito bem ali eliminar ele. Vou fazer isso já já, né? Vamos primeiro fazer o seguinte. Comprar aqui blocos. Obsidian. A gente compra oito. Coloca uma obsidian aqui. Outro obsidian aqui. Será que vai dar pra fechar tudo isso daqui, mano? Eu acho que vai, hein, velho. Oh, nossa, mano. Isso daqui vai ser muito roubado, cara. Olha isso, velho. Nós fizemos uma proteção de obsidian já. Pra alguém quebrar isso daqui vai ser muito difícil agora. Nossa, mas essa estratégia é muito boa, né? Chegar ali no meio. Rapidaço. Já fazer uma proteção de obsidian. E agora eu vou até pra aquela ilha de diamante ali. E a gente já passa na ilha do nosso amigão amarelo. Só que ele já foi eliminado, parece, né? Então a gente vem aqui pra pegar diamante e fazer upgrade de sharpness. Que sharpness realmente vai fazer uma diferença muito boa. A gente precisa melhorar a nossa armadura também. Então, ó. Deixa eu pegar esses diamantes. Tem quatro. Beleza. Já, já a gente volta. E ó o cara ali. O branco duelando com rosa, velho. Tá, deixa eu pegar esses minérios. E vamos fazer aqui o upgrade de sharpness. Tá, essa espada de pedra eu vou guardar aqui por enquanto. E vamos pegar armadura de ferro. Show de bola. Pega mais alguns blocos. Que bloco demais não quer muito. Ó a frase. Que doida, né? Falei a frase toda errada, mas enfim. Agora vamos ruxar nos inimigos. Ah, era bom ter uma picarita também, né? Porque tem gente que já fica com picarita, mano. Então, ó. Vou pegar picarita de ferro. Machado de pedra. Beleza, velho. Agora a gente pode ruxar no pessoal. Vamos ver. O azul já perdeu a cama, tá? Então a gente vai ali no branco e no rosa. Que no caso é um dos mais pertos da nossa ilha, né? Então aproveitar que o branco tá indo pra ilha rosa. A gente vai pra ilha do branco. Despercebido aqui, né? Tomara que ele não me veja, ó. Passando bem de boa. Bem tranquilinho. Ele não me viu, mano. Ele tá lá. Ele realmente não me viu mesmo. O rosa foi eliminado. Eu acho que ele vai eliminar a cama do rosa. E eu pra ajudar ele, vou eliminar a cama dele, né? Então, ó, pronto. Ele perdeu a cama. Agora é só a gente eliminar ele aqui bem de boa. E agora a gente vai ruxar na ilha do rosa também. Na real, não sei se a gente vai conseguir, né? Eu espero que sim. Beleza, ó. Já combamos ele aqui. A gente elimina a cama. E agora é só a gente eliminar ele de novo, né? Ó, vou subir aqui rapidinho. Beleza. Na verdade, vamos eliminar ele logo, mano? Porque eu acho que a gente consegue, ó. Aí, beleza. Conseguimos? Não. Aí, foi. Nossa, que com pouquíssima vida. Eu precisava de comida. Tem massa dourada aqui? Eu acho que não. Mas, beleza. Então, a gente espera a nossa vida regenerar mesmo. E como a nossa ilha tá com o Besidian, velho, eu nem tô preocupado, tá ligado? Se bem que eu vou até voltar lá, porque a gente tá muito longe da nossa ilha. Então, se alguém chegar lá, até se for o Besidian, o cara quebra. Olha só, mano. O azul tá indo lá. Nossa, olha que time perfeito de eu voltar. O azul tava indo pra minha ilha. Então, a gente vai aqui, né? É, no caso, ele começou a fazer a ponte ali. Ele viu que eu voltei, ele já até ficou, né, mais de boa. Mas, agora, eu vou tentar eliminar ele, porque ele tá sem cama. Então, tipo, é literalmente só eliminar ele, tá ligado? Ó, ele tá correndo ali. Então, vamos voltar pra nossa ilha. Com quatro diamantes. O que é que dá pra fazer com quatro diamantes? Dá pra pegar Haste. Ou proteção, né? Eu vou pegar Haste. Tá, eu vou colocar Fadiga também, quando alguém chegar. Aí, eu acho que demais é isso, né? Eu vou guardar esse outro diamante. Mano, eu preciso achar o cinza, velho. Onde que é o cinza, tá? Que eu não vi ele até agora. Será que ele já tá com o upgrade mó topezão, mano? Porque, tipo, ele pode tá, né, com o Obsidian já. Eu fiquei mó tempão sem vir aqui no meio. Então, ele pode ter pego. Tá, eu achei o cinza ali. Se bem que parece que ele não tá com nada de muita proteção, não. Então, bora ir ali nele, né? Bora ir ali nele. Se bem que aquele azul tá só esperando eu dar mole, mano, pra ir na minha ilha. Deixa eu ver, inclusive, se ele foi. Nossa, lá, ó. Ah lá, o cara já foi na minha ilha, mano. Eu não sei se ele vai conseguir quebrar, porque é o Obsidian, mas se ele tiver picare... Nossa, ele quebrou, mano. Ele quebrou, velho. Então, eu preciso correr muito e ir pra cima dele aqui, ó. Pra eliminar ele, tá ligado? Se a gente eliminar ele, é GG, mano. Se a gente eliminar ele... Aí, já foi eliminado. Agora ficou eu e o cinza. Só que a questão é a seguinte... Eu não tenho cama e ele tem, né? Então, a gente precisaria eliminar ele duas vezes, basicamente. Isso vai ser um pouco complicado, mas a gente vai tentar. Ó, eu vou pegar algumas utilidades, tipo Fireball, que eu acho que vai ser muito bom. Enderpearl também, só que... Ah, tem maçã dourada sim, véi. Nem tinha visto, mano. Beleza. E TNT também, peguei uma TNT. Então tá, agora a gente tá com maçã dourada. Tá com TNT. O que a gente pode pegar com esmeralda aqui, que vai ser útil pra gente? Calma aí. Potions, Invisibility... É, não sei se isso tanto assim. Será que a gente precisava dar umas upadas nas nossas ferramentas? Colocar aqui essa picarita e também um machado de ferro. Tá, eu acho que assim tá bom, né, mano? Eu acho que a gente já consegue lá. Que dá pra ganhar essa partida, véi. Nós vamos ter que jogar bastante, mas vai dar pra ganhar. É um x1, né? A gente tá na desvantagem. Tá na desvantagem. E eu espero que aquele cara não esteja só esperando, né? Ah, ele tá com arco, mano. Ele tá com arco. Esse seria meu medo. Ele realmente tá de arco e ele... Ai, meu Deus. Eu fui... Nossa, mano. Eu simplesmente pulei aqui. Mas essa partida ia ser muito chata. Porque ele tá com arco e a gente teria que ir na ilha dele. Aí eu teria que pegar o Minderpill pra ir na ilha dele depois. Eu não tô com nem um pouco de paciência, mano. Então vai. Foi uma partida legal, eu acho. E de mais é isso. Foi um vídeo pra avisar, tá? Que eu vou estar voltando com os três vídeos por dia. Eu não sei se hoje eu vou conseguir postar três ou dois. Porque eu tô me organizando, né, mano? Mas vai voltar os três vídeos normais por dia tranquilamente, tá? Então eu espero que vocês entendam isso. E apoia esse conteúdo que vai estar saindo no canal, tá? Porque é um conteúdo diferente. E eu preciso muito ver o feedback de vocês pra continuar ou não. E o Roblox tá off, né? Então não tem muito o que fazer a não ser postar algo diferente ou deixar de postar. Mas e mais é isso. Se você gostou um pouco desse vídeo, talvez tenha conhecido o canal agora. Se inscreva aí, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto demais e tchau!